Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer uma análise super tranquila, basicamente um acompanhamento aqui do resultado da Uzi Minas, que a gente vem acompanhando, já tem dois ou três trimestres, esse daqui eu acho que é o terceiro trimestre consecutivo, operação de siderurgia, mineração e soluções, soluções aliás trabalhado, a gente vai ver isso aqui na abertura de cada uma das operações, siderurgia praticamente completamente para o mercado interno, mineração a maioria para o mercado externo. No segundo trimestre de 2022, análise, que está aqui embaixo no canal, aqui embaixo, não vou fazer assim que não é negativa, aqui embaixo. A gente teve toda a colocação da tese, incluindo mais cor sobre as áreas de atuação da operação, com desenho, fotinho. Aqui a gente tem a continuidade do acompanhamento bem casado com o que foi dito, assim como o trimestre anterior, ergo por conseguinte. É muito importante assistir o vídeo do segundo trimestre de 2022, com a opção estimulada por mim de assistir o do terceiro trimestre de 2022, pois dado que ali a gente tem a exemplificação da dinâmica do setor de mineração, com o custo fixo de curto prazo, com o custo fixo no curto prazo, com desempenho basicamente definido pelo preço do minério em questão, isso seja ouro, seja prata, seja minério de ferro, seja o que for. O do Dillages mostra continuidade da deterioração do operacional financeiro, receita líquida com uma queda de 9% versus o período anterior, 5% versus o mesmo período do ano passado. A gente tem o EBITDA ajustado com uma queda de 31% versus o período anterior, 76% versus o mesmo período do ano passado. A base de comparação muito forte do mesmo período do ano passado, mas de qualquer forma, a gente vê uma queda mesmo versus o período anterior, a margem vai a 7,6% versus 9,9% do terceiro trimestre de 2022 e 30,5% do quarto trimestre de 2021. Seguindo o comentário das análises passadas, desculpa, sobre a ver espaço para a continuidade da queda de margem, a gente comentou isso na última análise, ainda teve mais alguma deterioração na margem. Lucro líquido passa a ser prejuízo líquido, mas isso devido a um impairment, a um ajuste contábil de valor da operação, de algum pedaço da operação, de 1,4 bi, eu vejo um número relevante, vejo como um número relevante o descontado desse ajuste contábil. Então, para mim, o resultado que faz, que tem relevância ali na análise da operação, é ela tendo um lucro líquido de 560 milhões, que seria aquele valor anterior ali descontado dos 1,4 bi negativo, o que dá uma queda no lucro de 8% versus mês e período do ano passado e uma queda de 77,5% versus o mesmo período do ano anterior. A alavancagem continua bem tranquila, 0,23 dívida líquida sobre ebítida versus 0,14 no trimestre anterior, um aumento esperado e comentado no terceiro trimestre pelo forte capex. A gente já tinha comentado isso na análise aqui do trimestre anterior. O cronograma muito alongado e tranquilo, então tem três anos, se não me engano, sem pagar um real de endividamento, de endividamento, que eu quero dizer, de principal, pagando só juros da operação. O fluxo de caixa levemente negativo, especialmente pelos fortes investimentos dentro do esperado e, novamente, comentado no trimestre anterior, com o efeito da redução do ebítida também pressionando a capacidade de geração de caixa. A abertura das áreas de atuação é algo que eu acho que é interessante, para dar um pouco mais de cor, dar uma noção de participação e andamento de cada uma das áreas na tela e siderurgia, e mostra, como vocês vão ver, uma queda generalizada nas áreas. Então, a gente viu a siderurgia aberta na sequência. Mineração, para justamente poder dar uma olhada, ver, se não me engano, tem distribuição de mercado interno, mercado externo, para quem quiser pausar e dar uma olhada, e finalizando com soluções, que é justamente aquele aço trabalhado que foi comentado. Isso dito, eu vejo a operação, continuo vendo a operação como bem positiva, ela fez todo um trabalho durante o período mais de bonanza, de reestruturação da estrutura de capital, e foi super positiva e muito interessante, mas levando em conta a conjuntura atual, onde, principalmente, eu não vejo a capacidade de desconsiderar o arrefecimento do crescimento global, por uma necessidade de ainda ter o trabalho de controle de inflação e outras questões, como cadeia de suprimento ainda não 100% retornada, a gente tem questões geopolíticas de conflito frio ou quente, seja caso da Ucrânia e Rússia, seja Estados Unidos esquentando a relação não positiva com a China, a gente tem uma quantidade considerável de setores que podem, cada vez mais, reforçar um arrefecimento do crescimento que deve afetar negativamente tanto a demanda por aço quanto a precificação do minério de ferro, que é a montanha do casado. Então, eu tenho interesse na operação e um preço consideravelmente menor, especialmente tendo em vista que quando a gente olha o preço aí na tela, a gente vê que ele não acompanhou, piora considerável no operacional financeiro desde o terceiro trimestre de 2022, que é a data marcada ali, justamente, a última análise, que isso daqui já era o caso, diga-se de passagem, na análise anterior. Então, a análise anterior, eu já tinha comentado que o preço não estava acompanhando a deterioração da operação financeira do segundo para o terceiro trimestre. Ergo, tudo mais levado em consideração. Eu tenho interesse nativo, mas eu preciso de um preço consideravelmente mais baixo para poder começar a ter vontade aqui da alocação. Acho que ainda existe uma boa vontade muito agressiva, que a gente viu, inclusive, na Vale do Rio Doce também, ou Vale, que acaba, de certa forma, que inflacionando os preços quando eu passo para o comparativo do operacional financeiro. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado logo cedo, compondo a tese no final do dia e seis análises, pelo menos, no final de semana, tá, galera? Valeu, beijão!